E vamos até o Instituto Médico Legal, com o repórter Douglas Magalhães na tela. Olá, boa tarde, Baretta, amigo telespectador do Tolerância Zero. Seis corpos foram registrados no Instituto Médico Legal, mas últimas 24 horas. Antônio Domingos Matias, 56 anos de idade, morte a esclarecer. O corpo veio da cidade de Nossa Senhora do Socorro, rua São Francisco de Assis. O corpo não identificado do sexo feminino, vítima de afogamento na cidade de Pinhão. Uma garota de 12 anos de idade. Luiz Carlos dos Santos, 62 anos de idade, acidente de trânsito, na rodovia Venâncio Fonseca, lá em Buquim. José Firmo dos Santos, 77 anos de idade, vítima de acidente de trânsito. O corpo estava no Hospital de Urgência de Sergipe. Leomar do Reis da Silva, 31 anos de idade, vítima de morte violenta por arma de fogo. Foi numa abordagem policial que aconteceu ontem à tarde na Fala Holandia. José Carlos dos Santos, 32 anos de idade, morte violenta por arma de fogo na cidade de Estância. Portanto, Barenta, seis corpos registrados nas últimas 24 horas aqui no Instituto de Medicina Legal. É com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.